Os ânimos entre os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, Lúdio Cabral do PT e Mauro Mendes do PSB se acirraram no primeiro debate do segundo turno realizado pela TV Record na noite desta segunda-feira. As propostas cederam espaço às críticas. Os aliados foram os temas principais dos candidatos na hora dos ataques. Os detalhes deste embate você confere agora na reportagem. Há cinco dias para o fim da campanha, Mauro e Lúdio aparentavam nervosismo na hora de responder as perguntas dos jornalistas no primeiro debate do segundo turno realizado pela TV Record Canal 10. Mas o clima entre os candidatos esquentou mesmo no segundo bloco, quando Mauro atacou o alinhamento. Nesse momento, gente, nós temos em Cuiabá pessoas morrendo. Uma greve de médico que vai começar provavelmente essa semana, porque o governo está deixando de repassar o dinheiro para o pronto-socorro. E nós como candidato, eu como candidato, vou defender o povo cuiabano. Um prefeito tem que ter autonomia, tem que ter coragem para defender o povo cuiabano. Nós fizemos isso porque eu não admito. Pode até passar o dinheiro para a Assembleia, mas não pode faltar o dinheiro da saúde do povo cuiabano. Lúdio mostrou uma postura mais agressiva ao rebater o adversário. E a greve dos médicos, eu sou médico da saúde pública de Cuiabá, militante do sindicato, se deve ao desrespeito do prefeito que apoia o senhor nessas eleições, que não sabe honrar com os compromissos que ele assumiu na justiça com os médicos de Cuiabá. O senhor deveria perguntar ao prefeito que apoia ao senhor, o senhor Francisco Galindo, que é seu apoiador, sobre as razões da greve dos médicos em Cuiabá. E não tentar atacar o governo do estado. Na volta do intervalo, o petista reclamou da postura de Mauro. É preciso que o candidato adversário respeite também nos intervalos. Ele foi desrespeitoso com a minha esposa aqui no intervalo deste debate. Eu quero registrar isso aqui. Eu quero dizer ao candidato que ele usa de alguns artifícios que eu acho não muito correto. No intervalo, houve uma pequena troca de conversas e eu disse, e eu acho particularmente, que a minha esposa é muito bonita. Foi isso que eu disse, candidato. E não é um desrespeito. Desrespeito seria se eu falasse alguma coisa a respeito da sua esposa que entrou no estúdio. Eu acho sim a minha esposa muito bonita. Amo ela e a minha família. Na penúltima parte do debate, o socialista voltou a atacar o apoio recebido por Lúdio. Desta vez, citou o Eder e o presidente da Assembleia, deputado Riva. O senhor já reconheceu aqui que o Eder é seu coordenador, que apoia você. Fiquei satisfeito que o senhor reconheceu isso. Ele é o grande capo da campanha, ele ataca todo mundo, ele vai no rádio, dá matéria, faz, comanda. Dizem nos bastidores que é o grande comando da chuva da sua campanha. Agora o Riva também entrou na sua campanha. O senhor acha justo que a Assembleia receba tanto dinheiro e falte remédio e as pessoas estejam morrendo na saúde de Cuiabá? O senhor volte a conversar com o Blairo Marge, ex-governador. Pergunte a ele sobre o que o Eder Moraes fez nos oito anos de governo dele. Ele te apoia. Ele deve ter tido algum papel ao longo dos oito anos. Então isso não é problema meu, é problema do senhor, do partido, do candidato a vice-prefeito, da sua chapa e do ex-governador Blairo Marge. O José Riva é presidente da Assembleia Legislativa. Em 2008, no segundo turno, ele apoiou a sua candidatura. O senhor não fez nenhum tipo de questionamento. E volte a questionar ao ex-senador Blairo Marge sobre os oito anos de mandato dele como governador e qual foi a relação dele com a Assembleia Legislativa e com os repassos que foram feitos. E o RDTV registra ainda que a jornalista Gabriela Galvão representou o portal RD News durante o debate da TV Record.